O português Cristiano Ronaldo entrou para a história das copas ao ser o único jogador a marcar em cinco copas diferentes. Mas além dele, no futebol feminino, uma alagoana já tinha entrado para a história. A alagoana Marta, a rainha, a maior jogadora de todos os tempos, já tinha balançado as redes também em cinco copas do mundo diferentes. Alagoas também na história com a rainha Marta. PFC na Copa, aqui a gente joga junto. Minuto PFC na Copa. Oferecimento equatorial pelo futuro todo dia. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Aves, Copa do Mundo é na Aves. Aves, isso é que é loja. Maceió Shopping, vem matar sua fome de exa no Maceió Shopping. WRBet.com, torcendo junto com você. Suco Prats é da fruta para o copo. Brat has sido médio. Tchau. E aí E aí Gu haonton!